Meus amigos, tudo jóia? Pessoal, vou fazer agora um review rápido de um produto que eu recebi aqui do MercadoLibre, aqui estava a etiqueta, eu já tirei né, ó, veio lacradinho, tudo certinho, veio bem embalado essa caixa né, vamos abrir, aqui não tem mais nada, aqui está pessoal, eu comprei um drone Mini 4 Pro da DJI, é o kit standard né, só o controle, com tela e o drone, e mais alguns opcionais, a caixinha pesadinha, vai pesar aí um, quase um quilo mais ou menos, essa parte de baixo eu vou tampar tá pessoal, porque é a numeração do drone, agora vamos abrir, então eu vou abrir, aqui eu tô, Mini 4 Pro, Aqui tem uma etiquetinha Só o poção Latradinha Aqui é para baixar o aplicativo Não tem mais nada Só um saquinho de Silica Aqui é o manualzinho padrão Sempre vem aqui uns adesivos Manual rápido Manual de Bocaio de manutenção E um adesivinho vem aqui dentro Cabo de carregamento Tipo C Duas pontas tipo C Aqui vem uma chavinha Eu acho que é Philips Lá atrás também Não vou nem usar essa chave E aqui vem Só vem dois joguinhos de Elixir Tá vendo Vem parafuso E dois joguinhos Tem kit que você compra Esse aqui é o básico É o estandarte Ele vem com rádio Com tela O drone E alguns itens a mais Mas tem kit Você compra aquele Frymore Combo Que vem Eu acho que vem Com mais quatro São quatro desse aqui Né? E também vem com bateria a mais Aqui vem uma bateria só Aí depois eu vou comprar na parte Né? Porque O drone já é um produto caro Entendeu? Eu peguei um preço bom Estava na promoção Aqui está o rádio Aqui está o pessoal Excelente qualidade de AI Entrada do cartão Carregamento Aqui você botar o parafuso Para você prender no pescoço Aqui está o stick Para botar aqui na parte do controle Dois controles C1 e C2 Aí pessoal Bem macios os comandos Aqui foto Gravar Aqui você dá o zoom E aqui você Abaixa E levanta o gimbal E tem as anteninhas Esse rádio tem Essas duas antenas aqui Né? E mais duas internas Então são quatro antenas Emborrachado nessa parte Top pessoal Muito top Aqui ele tem um ventiladorzinho Dentro Para resfriar ele Um ventiladorzinho Para resfriar o chip Dentro Para não esquentar Porque realmente Deve esquentar muito Quando você está usando ele Vamos ver se tem alguma carga Mais ou menos com 50% DJI Um pessoal assim No Brasil se fala DJI DJI seria americano Ou em outras partes do mundo Mas eu acho mais bonito o DJI Mas pode falar DJI ou DJI Mesma coisa Agora vamos fazer a configuração Deixa eu desligar e voltar para carregar Prontinho E agora vamos pegar aqui o drone O mini pessoal Ele é mini em tamanho Mas grande em tecnologia Realmente de excelente qualidade Viu Está na palma da minha mão Mas aqui ele tem tecnologia De qualidade De foto Vídeo Qualidade no voo Suporta A jato de vento Até Eu acho que é 38 Couls por hora 38 a 48 Uma coisa assim Tem coisa que tem que ver no manual Aqui a gente abre É esse lado mesmo Protetor de De hélice Aí está pessoal Todos os sensores Homem direcionais Aqui vem Tem a cara de sapinho Vou tirar aqui a posição do gimbal O pessoal fala que tem Cara de sapinho Acorda isso aqui Parece do lado de sapo O fogo de sapo Certo que o pessoal está aí Mini 4 Pro Sensores A luz de LED Aqui é a posição do gimbal Tem que tirar a posição de trás Também aqui Tem aqui os Da câmera Vou botar para carregar Depois eu removo tudo isso aí Aqui é da bateria também Ver se tem carga Não, tem carga Certo pessoal? Está aí DJI Mini 4 Pro Um drone de excelente qualidade Um excelente custo-benefício Pequeno em tamanho E grande em tecnologia Valeu 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 Obrigado.